Então você tá dizendo que a gente devia, tipo, abrir os braços pra todos os imigrantes? Ah, tinha que ser os democratas. É, o problema de verdade são os salários baixos. Se todo mundo ganhasse pelo menos 20 ossos, ia dar pra todo mundo. Caralho! Cara, são eles! Os senadores! Vamos perguntar. Você vai ver que eu tô certo. É, por licença. A gente tava ali discutindo sobre imigração versus... Ah, imigrantes. Mas foi tu ou eu que lhe disse, vamos construir um muro? Eu não consigo lembrar. Ah, quem se importa? Nós dois estamos prendendo eles em jaula mesmo. Ah, eu te amo, irmão. Galera, tamo em público. É pra vocês se odiarem. Ah, é verdade. Vai com a maluca. Não, vai tu! Vai com a maluca. Vai você, rapaz. Vai você. Ai, caíram direitinho.